Poluição, renaturalização de rios, áreas de preservação permanente, proteção do consumidor. Temos como presidente desta mesa, a membro auxiliar da Comissão Temporária do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, a senhora Tarsila Santos Brito Gomes. E como panelistas, o senhor André Luiz Dutra Fener, professor, doutor e pesquisador em saúde pública, coordenador do Programa de Promoção à Saúde, Ambiente e Trabalho, a senhora Alessandra Facioli Martins, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, e Rebeca Neaera Abers, socióloga e professora da Universidade de Brasília. E para a Relatoria dos Trabalhos, temos o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do senhor Paulo José Leite Farias. Tem a palavra a presidente da mesa. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar nossos ilustres palestrantes, o professor doutor André Luiz Dutra Fener, professor, doutor e pesquisador em saúde pública, coordenador do Programa de Promoção à Saúde Ambiental e Trabalho, PSAT, da Fiocruz. A doutora Alexandra Facioli Martins, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. A doutora Rebeca Neaera Abers, socióloga e professora da Universidade de Brasília, UNB. Bem, inicialmente, é uma grande honra para mim presidir a mesa do último painel, o painel de encerramento do Seminário Água, Vida e Direitos Humanos, promovido pela presidência do CNMP. Esse seminário internacional está sendo extremamente importante e relevante para que todos tenhamos uma visão comparada das soluções possíveis para os problemas relacionados à crise hídrica mundial. Estamos levando em conta, em todos os painéis, a transversalidade da matéria da água. Até aqui, todos tivemos a oportunidade de ouvir sociólogos, antropólogos, representantes das comunidades atingidas, juristas de notoriedade internacional. E todos contribuíram, ao seu modo, com o enriquecimento dos debates e com informações relevantes relacionadas à proteção dos nossos recursos hídricos. O painel Água e Cidades, Poluição, Renaturalização de Rios, Área de Preservação Permanente, Proteção do Consumidor, vem enriquecer as informações trazidas até aqui, com o compartilhamento de eficientes ideias teóricas e práticas que irão nos iluminar ainda mais. Bem, sem mais delongas, tenho muita honra em passar a palavra ao nosso professor doutor André Luiz Dutra Fenner. Alô, boa tarde. Eu vou pedir desculpa à mesa, mas acho que é o vice de professor. Eu vou ficar na plenária ali. Obrigada. Quebrar um pouco o protocolo aí. Você consegue colocar a apresentação, por favor? Bom, começar. Boa tarde a todos. Meu nome é André Fenner, eu sou pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. A gente tem um escritório, uma diretoria regional em Brasília. A gente fica aqui perto do campus da UNB, quer dizer, dentro do campus da UNB a gente tem uma parceria com a Universidade de Brasília. E a gente vem executando alguns trabalhos. A gente tem a Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, mas temos uma escola de governo em saúde em Brasília, chamada Escola Filcruz de Governo, que se encontra aqui com mais outras escolas de governo que encontram-se na cidade. Então, esse é o seminário. Vamos adiante. Se você puder... Ah, tem uma ponteira? Então, só explicar um pouquinho o que é a Fundação Oswaldo Cruz. Primeiramente, trago as boas-vindas da nossa presidente, uma primeira mulher presidente da instituição, a doutora Nízia Trindade, que agora, hoje, toda a Fundação Oswaldo Cruz está reunida no Rio de Janeiro para o conselho. A gente tem um conselho deliberativo e estamos fazendo o congresso interno, onde sai a organização democrática, com todas as entidades representantes de todos os institutos e outras áreas da instituição, trabalhando no Rio de Janeiro para fazer o nosso planejamento para os próximos anos. Então, qual é a estratégia institucional que a Filcruz tem? A estratégia que o Brasil completará 200 anos da independência, em 2022. E a gente é uma instituição de ciência e tecnologia abraçada, quer dizer, junto ao governo federal, muito ao Ministério da Saúde, onde a gente é o braço de ciência e tecnologia do Ministério. Em 2022, a Fundação completa 122 anos de existência. A gente tem cerca de 10 mil, 12 mil trabalhadores. A nossa força de trabalho é mais ou menos de 12 mil, sendo quase 1.200 doutores dentro da casa. Só para ter uma ideia, a gente trabalha, desde cooperação, serviços, desenvolvimento tecnológico, pesquisa, ensino e inovação. Esse é o nosso mapa estratégico. Então, temos uma visão de futuro de ser essa instituição pública estratégica de ciência e tecnologia. E a gente vem trabalhando, tanto com os movimentos sociais e a sociedade como um todo, e é onde a gente tem esses macro processos, e a gente vem trabalhando muito assiduamente nesse processo estratégico de saúde, ambiente e sustentabilidade, que é um dos cinco grandes macros projetos que a instituição tem. E aí, falando um pouquinho disso, a gente tem uma vice-presidência de ambiente, atenção e promoção da saúde, e essa vice-presidência trabalha com sete itens, ou sete grupos temáticos, que a gente poderia dizer. A questão de mudanças climáticas e saúde, a questão dos grandes impactos de projetos de desenvolvimento que trazem impacto sobre a saúde humana. Por exemplo, a gente estuda metodologias internacionais, inclusive a gente teve um curso na semana passada, promovido pelo nosso grupo aqui em Brasília, sobre avaliação de impacto à saúde. A IES é uma metodologia internacional conhecida, por exemplo, os canadenses fazem por uma construção de uma ciclovia, eles fazem um estudo de avaliação de impacto. E o Brasil, a gente não tem essa capacidade para fazer técnica, não tão apurada para pequenas coisas, mas a gente faz para grandes empreendimentos, por exemplo, usina de Belo Monte, BR-163, e assim por diante. A questão da biodiversidade e saúde, aí é uma grande preocupação, a gente vem trabalhando com patógenos importantes para a saúde humana, a questão de saneamento ambiental e habitação saudável, por isso que a gente imagina que esse foi o convite do Ministério Público para a gente estar aqui, do Conselho, para estar presente em função dos trabalhos que a gente vem executando. Atualmente, a fundação tem o professor Léo Heller, da Universidade... Antigamente, ele era da Universidade de Minas Gerais, atualmente é um pesquisador da casa, e ele é o principal relator das Nações Unidas para a questão da água e direito humano, então a gente trabalha muito próximo com ele, a questão de saúde do trabalhador, a questão dos agrotóxicos, e a questão de saúde integral das populações do campo, da floresta e das águas. Talvez em Brasília, seja nós que tenhamos uma atuação mais importante dentro dessa temática, a gente coordenou um projeto grande de formação de lideranças com quatro movimentos sociais, MST, CONTAG, MLT e MMC, com as mulheres camponesas, e é onde a gente tentou formar, e a gente conseguiu durante esse período, formar na questão de saúde e ambiente quase 1.400 lideranças desses diversos movimentos sociais no Brasil inteiro. Atualmente, a gente vem desenvolvendo duas especializações, uma no Ceará, trabalhando especificamente com essa população, e outra em Caruaru, também trabalhando com essa população, e eu vou, mais adiante, mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, saneamento adequado é capaz de propiciar mudança na situação de vida de muitas pessoas, contribuindo para a promoção da saúde, seus impactos vão além do combate às doenças, sendo essenciais a melhoria das condições sociais, políticas e econômicas de uma comunidade como um todo. Então, a agenda para abordar o saneamento com uma ótica de saúde coletiva, a gente tem alguns temas associados ou vinculados a essa questão. A questão de promoção da saúde, a questão de educação permanente dos profissionais de saúde, a questão de combate à discriminação e desigualdades, crescimento econômico, cidades, os projetos que a gente tem de cidades saudáveis. Agora, a gente vem trabalhando com um projeto que está com a minha equipe, especificamente sobre territórios saudáveis e sustentáveis, que eu vou mostrar mais adiante, a questão do enfrentamento a desastres naturais e outros que não sejam naturais, relacionados ao clima e direitos humanos, a questão de soluções de saneamento, ter tecnologias sociais para essas mudanças. A gente vem sofrendo mudanças climáticas e demográficas que vêm afetando, de certa forma, essa abordagem do saneamento. E a questão do padrão de inequidades socioambientais é uma discriminação observada com o acesso de serviços de água e saneamento. Então, superar esse grande passivo. Então, o que a gente precisa? A gente tem uma desigualdade imensa no país e uma necessidade imensa de investimento na área de saneamento no país, principalmente na questão do saneamento rural, que é uma grande iniciativa que os meus colegas aqui da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, vêm trazendo a elaboração do Plano Nacional de Saúde de Saneamento Rural, PNSR. E a gente da Fundação Oswaldo Cruz vem apoiando e participando das metodologias das diversas oficinas que eles vêm realizando. E agora eles estão na finalização de fazer a sistematização dessa experiência lá com a Fundação, com a Universidade Federal de Minas Gerais, também participando. A questão da falta de saneamento e higiene tem um aparecimento grande de doenças e aumenta cada vez mais as desigualdades das nossas populações. A gente tem, com dados da OMS de 2016, várias mortes em função da ausência de saneamento para essa população, cerca de 800 mil pessoas são mortas em função disso. Hoje em dia, uma discussão grande relativa ao saneamento e doenças está muito afetada à tríplice, agora chamada quadrapla epidemia, voltada principalmente a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, principalmente nas cidades litorâneas. A gente tem esse aumento das arboviroses. E o empoderamento dos indivíduos e comunidade com uma ideia de trabalhar com os movimentos sociais. E é o que o meu programa, dentro da casa, vem trazendo e trabalhando de forma sistemática. Então, quais são as perspectivas globais? Então, conversando com os meus colegas para fazer a apresentação do dia de hoje, o professor Léo Heller me disse, olha, vou te enviar algumas informações sobre a questão do relatório da ONU. Então, estou trazendo isso para vocês. Um mundo no qual reafirmamos que os nossos compromissos relativos ao direito humano à água potável e ao saneamento, onde há uma maior higiene. Então, com certeza... Não pegou. Eu tinha aí os ODSs e, na verdade, subia. A Fundação Oswaldo Cruz vem trabalhando e nós, especificamente, na área de saúde e ambiente, a gente vem trabalhando com os ODSs de forma sistemática. A gente vem trazendo isso como uma agenda num momento de certa, eu diria, resistências internas. Talvez a gente estar trabalhando ao abrigo de alguns compromissos internacionais, faz com que o nosso trabalho se torne mais fácil. Então, a gente vem trazendo a agenda dos ODSs como uma agenda propositiva e um pouco fundamentada por ter o país aceito, em certo momento, cumprir esses compromissos. Então, a Fiocruz vem trabalhando nisso, é uma aliança global e eu não poderia falar de saúde sem falar de quais são os determinantes que condicionam essa saúde. Então, aí a gente tem um modelo de determinantes sociais da saúde, que é o modelo do Dalgrim e do Whitehead, de 1992, e que ele é um modelo distal. Então, a saúde que a gente tem, ela não é só afeta por os fatores genéticos, de idade e de sexo que a gente tem, mas ele tenta ser um explicativo, na verdade, é um modelo feito em camadas, por aí, e que ele diz, olha, o estilo de vida nosso, sim, é um fator predominante, mas não é só isso. Tem as redes sociais, se eu estou na minha comunidade vinculada, se eu trabalho em termos de movimentos sociais, eu também tenho menos afeto a alguns problemas de saúde, se eu tenho uma produção agrícola boa e segurança alimentar no meu alimento, eu tenho um padrão e um determinante diferente de saúde, se eu tiver educação, correlação de educação, a gente sabe disso, basta a gente ver a questão de mortalidade infantil e os anos de escolaridade da mãe, a gente vê que, quanto mais anos de escolaridade a mãe tem, menos mortalidade infantil a gente tem. A questão do ambiente de trabalho, ultimamente, na nossa sociedade, a gente vem trabalhando com problemas de estresse diariamente, sem falar de questões de assédio, que a gente sofre diariamente, já fui, apesar de trabalhar no Ministério da Saúde, já fui assediado. Então, a gente, às vezes, acha que simplesmente não acontece, mas acontece também nos locais de saúde. As questões de desemprego, se eu tenho emprego e eu não tenho emprego, na verdade, eu também sofro com a minha saúde, a questão do esgoto e da água, que é um fundamental, a questão dos serviços da saúde, se eu tenho acesso aos serviços de saúde, eu, com certeza, morro menos, em função de eu conseguir ter cuidado, eu conseguir acessar, ater exames, fazer os curativos, fazer os exames curativos, enfim, todo esse processo de preparação e a questão de habitação é importante também dentro de um condicionante da minha vida. E, fora isso, a gente fala também, esse modelo nos apresenta que condições macroeconômicas, socioeconômicas, culturais e ambientais gerais nos determinam também uma saúde melhor. Então, qual é o objetivo 6 dos ODS? O objetivo 6 do ODS, falando lá com o Léo, o Léo diz assim, olha, a gente vai tentar chegar a 2030 com acesso universal, equitativo, de água potável e segura para todos. Se eu mostrar os dados do saneamento rural, dificuldade a gente vai ter para chegar a isso, salvo se o Plano Nacional de Saneamento Rural for implementado, tiver recursos garantidos, a gente vai conseguir chegar a esse acesso universal garantido. Outro objetivo, outra meta do objetivo diz que, até 2030, alcançar o acesso ao saneamento, higiene adequados e equitativos para todos, acabar com a defecação em céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas em aquelas situações de vulnerabilidade. Principalmente, a gente encontra as mulheres e as meninas com muito mais problemas da questão de contaminação do que os homens, porque, normalmente, ele anda mais longe da casa e, durante o dia de trabalho, ele acaba fazendo as necessidades em outros locais. Então, os ODS são o quê? A gente tem um grande protagonismo da questão do saneamento para essa agenda de 2030. A gente tem um objetivo exclusivo, que é assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento para todos. A gente tem a questão da transversalidade em aplicação a outros setores. Então, nós, e eu venho dando uma aula dentro do nosso mestrado profissional em políticas públicas de saúde, de políticas públicas e intersetorialidade, porque a gente vem entendendo, simplesmente, não dá para aplicar o programa da OMS, dizer saúde em todas as políticas. E, quando a gente chega nisso, diz assim, lá vem o setor saúde querendo ser o principal em todas as políticas. Não é isso. A gente tem o entendimento que, a partir do momento que eu promover uma habitação saudável, eu estou promovendo saúde. Quando eu promover questões de não ter desemprego, eu estou promovendo saúde e assim por diante. Quando eu falo saúde em todas as políticas, é ter essa vertente. a questão da universalidade para a abordagem de outros objetivos cruciais, como o combate à pobreza e à desigualdade entre e entra estados nacionais. Então, o acesso da água limpa e segura e o esgotamento sanitário adequado é um direito humano, é essencial em pleno gozo de vida e de outros direitos. E aí eu trouxe para vocês aqui, um pouco, há uns dois anos ou três anos atrás, quando eu entrei na fundação, a gente fez um seminário com a Embaixada da França e a gente trouxe esse professor aqui, o Bernardo Drobenko, um professor francês de uma universidade, e ele traz aqui, no livro dele, algumas questões como a água sendo um direito humano. E eu queria ler uma parte aqui para vocês, se vocês permitirem. Eu vou estar fazendo a tradução, então vocês me desculpem se eu me atrapalhar um pouco, não é nada demais. Vamos lá. Então, ele diz assim, a água constitui um dos elementos que estruturam os grandes equilíbrios planetários e ela permite a emergência da vida. Qualquer ser vivo ou vivente, há necessidade de água para existir e preservar os equilíbrios. Pode ser as plantas, os animais ou mesmo o ser humano. Ele necessita disso para fazer parte da biosfera. E outra parte que o professor Drobenko também faz uma grande análise, e aí eu pergunto para vocês, eu gostaria de ter um litro de água potável mineral ou eu aceito ter 50 litros de água de importa qual qualidade? O que vocês escolheriam? Eu tenho a minha resposta. Um litro de água? Eu escolho 50 de água, pode ser barrenta, porque eu não consigo viver com um litro de água mineral sozinho. Então, ele diz aqui no final, o direito, a idade chega, a idade chega e a gente não consegue ler de perto. Então, vamos lá. O direito para cada ser humano de disposar gratuitamente de 50 litros de água em boa qualidade, de boa qualidade para satisfazer as suas necessidades fundamentais, assim que para poder beneficiar de uma instalação sanitária, quer dizer, banheiros, ele quis dizer, ou de todas, em todas as outras partes que a vida precisa. Garantir a intimidade e a dignidade das pessoas, permitindo o tratamento das águas usadas domésticas. Então, traz uma lição para a gente a questão do direito à água como universal, o direito humanitário. Deixei aqui a ponteira. Então, saneamento. Nós temos alguns pesquisadores na casa que vêm trabalhando a questão de saneamento muito longa. Outro que me ajudou muito na apresentação, aqui na preparação da apresentação, foi o André Monteiro, lá da Fiocruz Pernambuco, lá do Instituto Agil Magalhães. E ele diz que saneamento está construindo esse novo pensar, ou essa nova definição do que seria saneamento. Ele diz que, em seu sentido mais amplo, se caracteriza pela mediação do ser humano com o seu ambiente, com a finalidade de propiciar segurança alimentar e nutricional, melhores condições de saúde, por meio da prevenção, proteção e promoção da saúde, da qualidade de vida, da recuperação e proteção ambiental. Então, para vocês verem que o conhecimento, em termos de saneamento de água, ainda não está completamente solidificado e propriamente estruturado no país. Hoje em dia, por exemplo, a gente trabalhando com os movimentos sociais, os movimentos sociais não aceitam que o termo água não esteja lá. E a gente que é pesquisadora achava que usar o termo saneamento era garantir que a água estava lá dentro para a gente, especificamente dentro do pensamento. E, quando os movimentos sociais não veem a questão da água presente, eles ficaram muito presos a alguns sistemas que a gente tinha. Então, essa é a problemática que a gente acaba repetindo ou querendo trazer a água e saneamento como estrutura. Então, a Assembleia das Nações Unidas definiu, em 2010, o direito humano à água segura a todos, sem discriminação, a água para uso pessoal e doméstico em quantidade suficiente. O professor D'Obranco defende 50 litros mínimos de água por dia. O direito humano como esgotamento sanitário, então, ter um banheiro é necessário. Então, qual é o conteúdo normativo que a gente teria dos direitos humanos, a água e o esgotamento? A questão de disponibilidade, suficiente e contínuo para uso pessoal e doméstico, e na vizinhança imediata. Eu ter qualidade, que ele seja seguro para o consumo e outros usos pessoais. acessibilidade física, que eu não tenho a discriminação dessa acessibilidade da água e do saneamento. A questão da acessibilidade financeira. E aí, quando a gente vai discutir saneamento rural, a gente sabe que, se a gente tentar privatizar e colocar empresas para fazer saneamento rural, não vai funcionar, porque isso não é factível em termos de custo e benefício para as empresas fazerem em áreas muito longínquas da população. A questão da aceitabilidade, aceitável culturamente para todos os gêneros e garantindo privacidade e dignidade. E aí, eu trago um exemplo para vocês, o que a gente vem trabalhando. Aí, eu vou um pouco mostrando o que a Fundação Oswaldo Cruz, em conjunto com outras fundações ou outras entidades, outros parceiros, vem fazendo. A gente vem ajudando e trabalhando na realização do Plano Nacional de Saneamento Rural. E aí, a questão da universalização para todos, a questão do saneamento. A definição do que é rural e o que é urbano. Então, a gente começa a discutir, através do censo e das definições que o próprio IBGE nos dá, que hoje a gente tem quase 30 milhões, quase 40 milhões de pessoas, saímos de quase 30 milhões de habitantes para oficial do que era rural. E quando a gente aprende o que é definição de rural, incluindo a questão periurbana, aquela periferia que fica as cidades, como também sendo rural. Então, a gente passa quase para 40%, 20% da população, 40 milhões de brasileiros nessa situação. E aí, alguns benefícios, na verdade, do saneamento rural. A gente teria economia de tempo, melhoria de acesso para essas populações. Então, a gente vê no Nordeste, acontecendo com um milhão de cisternas, um milhão de cisternas, onde a família, antes que ia buscar a água, acaba ganhando tempo, que não tem mais essa busca da água, quando tem a água ali. Então, quando tem a disponibilidade de ter a água na cisterna, a mãe vai fazer outras coisas, a família vai fazer outras coisas. Então, há esse ganho de tempo, ganho de tempo produtivo também. Cursos economizados do setor de saúde para pacientes. A gente tem um valor das mortes prevenidas, tendo esse saneamento, que a gente não calcula, a gente deveria lá, os departamentos de economia da saúde, calcular quanto é uma vida. Quanto é uma vida economizada por ter saneamento, quanto é uma vida economizada por ter habitação, quanto é uma vida... Isso a gente não consegue quantificar. Redução das desigualdades da pobreza e a questão da inclusão social dos grupos minoritários, principalmente no nosso Brasil rural. Os marcos referenciais do saneamento básico é a questão da promoção da saúde, desenvolvimento solidário sustentável e a questão da erradicação da pobreza. A gente tem a questão que a gente vem trabalhando, o eixo, o Plano Nacional de Saneamento Rural, em três eixos, as questões de tecnologias sociais, gestão e manutenção e operação desse saneamento rural, e a questão de mobilização e participação social, a qual a Fundação Nacional de Saúde e nós, da Fiocruz, viemos, junto com o Grupo da Terra, mobilizando alguns movimentos sociais desses projetos a qual a gente trabalha, MST, MLT, enfim, vários que compõem o Grupo da Terra, que são esses movimentos a participarem do processo de organização do PNSR. Quais são os desafios para alcançar? A gente tem uma escassa informação sobre a cobertura existente no país, sobre o saneamento rural. Falta uma política pública bem definida para isso. Falta apoio e planejamento à gestão. A gente, infelizmente, só acaba tendo, para a área de saneamento rural emendas parlamentares e não recurso orçamentário no PPA organizado e estabelecido. A questão de falta de recursos humanos para o mercado de saneamento rural, muito voltado somente para as capitais ou para a área urbana e não para a área rural. A questão das posses da área e licenciamento ambiental e energia. Em muitas propriedades não chega a energia, então, a dificuldade de a gente estabelecer aquela mesma tecnologia urbana para a área rural. A gente vai ter que descobrir outras tecnologias ou desenvolver tecnologias adicionais para trabalhar nessa área. A questão dos conflitos e uso das águas nas áreas rurais é um problema. Questões de lutas e resistências dessas populações. A falta de monitoramento e implementação desses sistemas. capacitação dos serviços, dos prestadores de serviços. Vocês sabem que, por exemplo, o Ministério da Saúde, em função de uma portaria, falando um pouco da experiência da mesa, a gente tem aqui os padrões de potabilidade. Isso em função de uma portaria do Ministério da Saúde que sai obrigando que a empresa prestadora de serviços, quem pegar aí a sua, trouxe a minha fatura aí da Caesb, pegar aqui, tem um nível de amostras que é feita. Então, talvez muitos de vocês abram as suas contas de água, de saneamento água, acabam não vendo as amostras que o prestador de serviço é obrigado a fazer e a demonstrar que segue os padrões de potabilidade da água em função. Está certo? E aí, um pouquinho do exemplo, a gente está na coordenação de um projeto junto com a Fundação Nacional de Saúde sobre desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis. E, às vezes, a gente se para, como é um conhecimento que ainda está em construção, a gente se para para perguntar o que é TSS, o que a gente está falando de território saudável e sustentável. Então, mais adiante, eu vou botar uma definição aí, que é o que nós chegamos até agora, criando conhecimento. Então, a gente tem um termo de cooperação descentralizada com a FUNASA, de cerca de 8 milhões. A gente vem trabalhando no semiárido brasileiro com os cinco estados, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então, esse projeto tem o intuito de fazer parcerias governamentais e com movimentos sociais na ponta, principalmente com a ASA, que é a Associação do Semiárido Brasileiro. A gente vem mapeando tecnologias sociais, que a gente acha que será fundamental para ser utilizado no Plano Nacional de Saneamento Rural, como uma hipótese de ser trabalhada nessa região do semiárido. E a ação de planejamento para água, saneamento, agroecologia e trabalhar com os movimentos emancipatórios dos movimentos sociais. Então, algumas oficinas que a gente vem desenvolvendo lá em Piauí, Picos, Fortaleza, Caruaru. Então, a nossa definição, por enquanto, é que podem ser definidos como espaços relacionais e de pertencimento onde a vida saudável é viabilizada, por meio de ações comunitárias e políticas públicas, que interagem entre si e se materializam ao longo do tempo, em resultados que visam atingir o desenvolvimento global, regional e local em suas dimensões ambientais, culturais, econômicas, políticas e sociais. Então, a gente sofreu, estamos saindo com um artigo agora sobre essa definição, mas a experiência de dois anos de trabalho com a Finco, depois de 2015, com esse projeto, com a Funasa. A gente vem trabalhando nos eixos de formação, informação, ação local, principalmente a questão de acesso à água potável no semiárido e questão de tecnologias sociais. E a gente acaba vendo que, dentro do semiárido brasileiro, uma das grandes tecnologias sociais que funciona é a questão dos filtros de barro. E os filtros de barro, não só os filtros de barro, mas sim a antiga vela de barro. Então, isso é uma das soluções e uma das tecnologias sociais que funcionam para o saneamento. E outra questão fundamental que a gente vem fazendo em parceria, principalmente quem lidera essa rede, é o nosso escritório no Ceará, a nossa Fiocru Ceará, que é a construção da rede Saúde, Saneamento, Água e Direitos Humanos. Inicialmente, a rede era Saúde, Saneamento e Direitos Humanos, porque a gente entendia que a água estava dentro do saneamento. E aí os movimentos sociais acharam que valeria a pena e é importante, principalmente para as populações que vêm trabalhando, principalmente na área do semiárido, ver o termo água presente. Então, a nossa rede é constituída de várias entidades ali. A gente vem colaborando naqueles macroprocessos iniciais que eu mostrei para vocês lá da Fundação Oswaldo Cruz, aqueles cinco caixinhas. A gente vem desenvolvendo o mestrado profissional no tema lá no Ceará, lá em Fortaleza. A gente vem fazendo uma comunicação ampliada com essa rede, de certa forma. A gente vem discutindo essa temática. Então, é uma temática que tem uma reverberação interna, nacional no Ministério Público, mas também está lá na ponta, também está sendo discutida lá no semiárido. E a gente vem discutindo, então, o saneamento e água nessa região como uma injustiça hídrica. Já existe o termo injustiça ambiental, mas a gente vem trabalhando com a ideia de isso ser uma injustiça hídrica. E é feito lá pelo nosso escritório. Eu praticamente acabei. Aqui são só algumas palavras que eu deixo para vocês nessa experiência que a gente vem tendo com o semiárido. É no semiárido que a vida pulsa. É o semiárido que o povo resiste. Então, nada mais do que a foto de um mandacaru resistente para estar aí. Quem melhor conhece as nossas necessidades, se não for nós. E, por último, o caminho se faz ao caminhar. E aí deixo os meus contatos. Quem quiser se aproximar da gente. Nós temos um grupo de pesquisa em políticas públicas. A gente vem trabalhando no mestrado profissional. Temos duas especializações funcionando em Pernambuco, em Caruaru, outra em Fortaleza. Estamos abrindo uma terceira turma em Tocantins, em Palmas. E, se Deus quiser, uma quarta em Brasília, em 2019. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada, doutor André Luiz Fener, por suas explanações. Nos apresentando esse projeto, que tem objetivos tão nobres. e nos mostrando mais um aspecto da proteção dos direitos aos recursos hídricos, voltados agora realmente para a dignidade humana, que é o saneamento, o acesso à água de qualidade. Agradecemos por nos apresentar esse projeto. Bem, sem mais delongas, vamos passar para a próxima palestrante, a doutora Alessandra Tacioli Martins, promotora de justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde. Apesar do adiantado da hora, do cansaço aos resistentes espectadores e organizadores, eu não poderia deixar de agradecer à presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Raquel Dodd, pelo convite formulado ao Ministério Público para participar desse evento. Agradeço a toda a comissão organizadora, que faço na pessoa da doutora Ivana, doutora Adriana, doutora Sandra Kisch, minha amiga e parceira também de São Paulo. Que todos os demais que contribuíram para o sucesso desse evento, que têm realmente propiciado tantas interações, trocas de experiência, possibilidade de demonstrar um pouco do que o Ministério Público tem feito pelo Brasil afora. E, mais do que isso, estimulado e incentivado projetos futuros para que o Ministério Público bem cumpra a sua missão de buscar a melhoria da gestão hídrica enquanto direito humano fundamental e recurso indispensável a todas as nossas atividades humanas. Parabéns, doutora André. Cumprimento, doutora Rebeca. Agradeço também a doutora Tarsila, presidente da nossa mesa, meu colega Paulo, doutor Paulo, que também tem feito a relatoria, que é sempre uma missão muito difícil. E, aproveitando já o tanto que foi exposto ao longo desses dois dias, eu tomo a liberdade já de partir para talvez um sobrevoo sobre diversas das questões que foram tratadas no decorrer desses dias. e, com base, à luz da experiência vivenciada na crise hídrica de 2014 a 2016, compartilhar um pouco do nosso aprendizado, das nossas duras lições oferidas nesse período. E, apresentando quais são os desafios que nós vislumbramos para a recuperação da segurança hídrica nos moldes que já foi apresentado pelo doutor André, considerando, sim, como segurança hídrica, o acesso à água potável em quantidade e qualidade adequados para todas as nossas atividades. E o primeiro desafio, até, próprio desse painel é esse quadro de intensa urbanização e esse fenômeno de crescimento desordenado que nós testemunhamos, sobretudo nessas grandes metrópoles em que, diante da insegurança hídrica, nós nos deparamos, sim, com quadros extremos de vulnerabilidade ambiental e social. Nesse cenário, e decorrente desse próprio crescimento desordenado, nós podemos citar, realmente, não só, às vezes, a dificuldade, a escassez hídrica, mas a degradação intensa dos nossos cursos d'águas, que, mesmo, às vezes, disponíveis, eles acabam se tornando inacessíveis e impróprios para a sua utilização. Dentro dessa questão, quando nós temos a competitividade pelo recurso hídrico, pela água, para esses múltiplos, nós temos que nos deparar com a dificuldade da priorização, definir prioridades. E aí nós temos, nos reportamos, obviamente, à Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos e a todo o ordenamento jurídico da água enquanto direito humano e a nossa luta para, efetivamente, concretizar esse direito, fazer com que não seja, realmente, apenas um discurso da garantia da água enquanto direito humano fundamental e a prioridade do consumo humano e da sedentação animal, para se tornar algo concreto. E eu posso dizer que, realmente, essa não é uma tarefa fácil. Testemunhamos inúmeras dificuldades e, muitas vezes, o consumo humano sendo confundido, talvez, com o consumo urbano e aí os limites do que isso representa, o atendimento das necessidades e tantas outras questões. E, mesmo diante, enfrentar passado esse tempo, nós temos, sim, que lidar com uma realidade muito clara, que estamos, sim, diante de mudanças climáticas, isso foi tratado em diversos painéis por pesquisadores, trazendo todos os estudos a essa nova realidade e a nossa necessidade de convivência...